É Freud, alguém não viu alguém ali E se o trânsito ajudar, nós mostramos Alguém beijou alguém, velho Olha lá, humm, uma fechadinha famosa Sabe aquela fechadinha gostosa? Alguém tomou Olha lá, humm, que dózinha Ui, ui, ui Cê dói, arregaçou-se o carro Olha, que dózinha Um francês e um americano Foi se mora, tá próximo Plague é nóis Tchau